Há poucos dias foi lançado o streaming Max aqui no Brasil, que é a junção do HBO Max com o Discovery Plus. Porém, o que era pra ser motivo de alegria, tá sendo um estresse pra muita gente. Afinal, muita gente que tinha ali o HBO Max com desconto, tá indo no Procon denunciar, porque na mudança ali, muitos benefícios foram perdidos. Que são 4K, Dolby Vision e por aí vai. Então, bora ver isso aí. Fala, nerd! Belezinha? Meu nome é Jonatas. E pra quem assinou o HBO Max quando foi lançado, né, e pegou ali o descontinho vitalício de 50%, na época, prometeram que ia ser pra sempre. E também que iam manter ali os benefícios do serviço pra sempre também. Que eram ali as três telas, também o seu catálogo ali, com grande parte do conteúdo em 4K. E também o som Dolby Atmos, né, que é uma qualidade de som bem melhorada. E a confusão começou quando ali o Max veio pro Brasil, né, e o pessoal que tava ali com o seu plano de desconto no HBO Max. Com tudo isso que eu te falei, foi passado ali de forma automática para o Max com a sua assinatura, né, no plano standard. Que não tem nem 4K, também nem Dolby Atmos. E que o número de telas também é menor, né, são só duas telas nesse plano. O que fez o pessoal em peso no Procon denunciar isso por quebra de contrato. Fora também que o desconto no HBO Max foi falado que seria pra sempre. E agora, no Max falaram que vai ser só por um tempo. E pessoal, essa revolta veio porque o pessoal já sabia que ia pagar um pouquinho mais caro que no HBO Max. Afinal, lá o valor cheio, né, era R$34,90, mas com o descontinho ficava R$17,45. Porém, agora no Max, no plano standard, o pessoal paga um pouco mais caro. Fica R$19,00 e pouquinho por mês. Então, o rate realmente é bem plausível, né. Afinal, você vai pagar mais caro pra ter menos benefícios? Não faz nenhum sentido. E a pior parte aqui também, né, que quem quisesse passar ali pro plano Platinum, que é onde você ganha ali o 4K e também o Dolby Atmos, foi informado que vai perder o desconto do HBO Max, vai ter que pagar o valor cheio de R$55,90 por mês. E segundo o Tecmundo, aqui na matéria, né, Max, Procon São Paulo vai analisar reclamações envolvendo mudanças no streaming. Eles falaram aqui, né, que com relação à mudança do streaming HBO Max para Max, o Procon São Paulo irá analisar as reclamações recebidas e, se necessário, tomará as medidas cabíveis. E também fala aqui embaixo, né, que em seu comunicado, o Procon São Paulo também ressalta que em algumas empresas podem tentar realizar alterações unilaterais de contratos. Mas isso, como fala aqui, né, é ilegal. Afinal de contas, após a celebração do contrato, esse só poderá ser alterado quando houver concordância expressa das partes. Ou seja, a Warner simplesmente impôs a sua vontade sobre nós, né, quebrando o contrato. E nem sequer informou, até perguntou pra nós se também a gente queria ali passar pro plano Standard, tendo menos benefícios. Porém, a maior pilantragem com a gente, né, os consumidores, é falar que seria pra sempre aquele desconto. Enquanto aqui eles alegaram, né, que segundo a plataforma, todos os usuários do plano multitelas ainda manterão seus benefícios atuais por tempo limitado. Então, realmente, agora quem tinha o desconto tá mantendo ali, né, o seu 4K e também as suas três telas, assim como também o Dolby Atmos. Por quanto tempo ainda não se sabe, né, não se sabe se vai ser seis meses, se vai ser um ano, se vai ser dois anos, ou até mais que isso, né. Porém, eu acho que eles vão tentar usar um argumento contra a gente, que é o seguinte, eles podem alegar que o desconto do HBO Max era só para aquele serviço. E como agora o Max é um novo serviço, eles não teriam, teoricamente, a obrigação de manter os benefícios no novo serviço. Então, quando eles falaram pra nós que seria pra sempre, seria pra sempre no HBO Max, até o fim da sua vida. Será que faz sentido? Bom, pessoal, eu também não sei. Mas, teoricamente, o Procon é pra entrar nessa briga também, né. E até agora eles não tomaram uma decisão ainda com relação a isso, mas, bora lembrar que o Procon já foi útil também aqui no Brasil em vários casos. E, sem dúvida, o caso mais famoso foi o do iPhone, né, onde eles começaram a vender no aparelho sem o carregador. Porém, o Procon foi lá, né, entrou na briga e resolveu a situação aqui no Brasil. Então, pessoal, a esperança é a última que morre, né. Se você realmente não concorda com isso, comenta aqui embaixo e fala a sua opinião sobre esse caso todo. E se você chegou até aqui, né, comenta HBO Max aqui nos comentários, belezinha? E, pessoal, eu fico por aqui. Tchau, tchau, até mais e aquele abraço!